É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man! Vai vencer! Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man! O incrível Micro Man! Versão Brasileira Alamo Parque Smithsonian Para trás! Venha fora! Achem as pedras preciosas! Estou ficando em pedaços, Dr. Light! Fica fria, Uou! Não vai perder a cabeça, hein? Depressa, Rush! E desta vez traga as peças corretas! É, só ficou faltando a pia da cozinha! É melhor verificar o alarme! Vamos, doutor! Ei, e quanto a mim? Os robôs do Willis estão destruindo o Museu Smithsonian! Vamos impedi-los! Aqui estão elas! Não há pedras como essas em todo o mundo! E é por isso que você vai devolvê-las, Gutsman! O intrometido azul! Peguem ele! Vou fatiá-lo e cortá-lo em pedacinhos! Vamos! Vamos! Bom, rapaz! É melhor ajeitar toda essa bagunça agora e descobrir o quê que aqueles robôs vagabundos estavam tramando! Pense novamente, Mega-Boca! Usem o raio encolhedor. É a última chance. Desistam ou eu mandarei vocês para a cidade do lixo. Segure-se, Mega Man. Ou deveria chamá-lo de Mega Ratinho. Por mil circuitos. Toma isso. Você está me matando. De tanto rio. Agora chegou a hora de esmagá-lo. Corra! Não os deixem escapar. Nossa, eles sumiram. Encontrem-o! Não temos tempo. Temos que levar esta pedra preciosa ao Dr. O'Reilly. Fica para a próxima, Mega Man. Pronto? Como se sente? Ótimo. Mas estou preocupada com Mega Man e Rush. Vamos verificar o sinal do transmissor. Está ficando mais fraco. Tem alguma coisa errada. Finalmente consegui. Criei a arma perfeita. Posso encolher animais, pessoas. Eu posso transformar montanhas em grãozinhos. Mas o melhor de tudo é que eu posso encolher cidades. Curta esse momento, Proton Man. Estamos fazendo história. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Próxima parada, Nova York. Tenho que confessar, doutor. Desta vez, você conseguiu. Sim. Sim. E com Mega Man encolhido, ninguém poderá me deter. O Dr. Willie realmente acertou em cheio desta vez. Cuidado, Rush. Este é o último lugar em que eles nos procurariam. Vejamos o que eles estão tramando. Por mil circuitos, eles encolheram Washington. Agora eles vão sentir o gosto do próprio remédio. E aí, Kurt Man, quando chegarmos, nós... É o Mega Man, seu cão idiota. Olá, rapazes. Não vai, não. Aguente firme, Rush. Está dificultando as coisas, não é? Então, tome isso. Ei, aqui dentro não, seu idiota. Vamos procurar aquele xereta azul. Peguei. Abra isso bem devagarzinho. Assim, eu poderei dar a eles um corte de cabelo na altura do pescoço. Mega Mega! Right back! Mega Goose! We now return to Mega Man. We now return to Mega Man. We now return to Mega Man. Hey, e onde eles foram? Por aqui. Vai com calma. Eu acabei de fazer o seguro desta perua. Eu vou matar você com um amendoim. Por aqui não tem saída. Por ali, Rush. Vamos dar fora daqui. Agora já sabemos o que estão fazendo com o raio e o coletor. Mas por que eles querem as cidades? Mega Man chamando o Dr. Light. Mega Man chamando o Dr. Light. Não está funcionando. O sinal encolheu tanto quanto nós. Deve haver algum outro jeito de contactar o Dr. Light. Pensa legal, Rush. Vamos, rapaz. Vamos até lá para contactar alguém. Uma ligação a cobrar do Mega Man? Sim, pode completar a ligação. Dr. Light, os robôs do Will encolheram a gente com um raio colhedor. Depois eles encolheram Washington. E está usando as pedras preciosas roubadas do museu como fonte de energia. É, eu estou pequeno. Venha para casa, Mega Man. Dr. Light fará você voltar ao normal. Não há tempo. Precisamos parar, Will. Vejo vocês depois. Tenho que achar um jeito de inverter o raio colhedor do Dr. Will. naturismo. Muito bem. englishry. Não há tempo. Não há tempoolsão de pit 충altar o motor vai. Não há tempozung. Faz da man, não há tempo Jerusalem. Uns uma coisa atrás de maná para casa datá aqui. Quintos men. Cubsman, traga-me Washington. Em Nova York e Chicago, doutor. Não posso me arriscar. Leve-as para dar uma volta e guarde-as com suas vidas até que eu volte. Estes robôs morcegos estão doidos para entrar em ação, doutor. Você os equipou com os detetores de micromovimentos? É claro. Estão todos programados para encontrar Mega Man. É melhor eles não falharem. Agora vamos levar Washington para a minha ilha. Por mil circuitos, eles pegaram Nova York. Ainda bem que o laboratório do doutor Light estava longe. É, é isso aí. Vamos lá. Não sobrou ninguém. Ei, parece que tem alguém ali. Vamos ver o que está acontecendo. Mas o que eles estão fazendo aqui? Aquele lá é o senhor Farage, procurado nos três continentes por negociar com arte roubada. E aquele, o senhor Rosenko, o maior comprador de objetos de arte roubados. E a senhora Lapierre, se alguma coisa de valor for roubada, ela comprará. Esses bandidos combinam tão bem com o doutor Willi como o passe de amendoim combina com geleia. Vamos ver onde eles vão. Terminei. Podemos reverter o poder de encolhimento das pedras preciosas. Que barato, doutor Light. Só tem um problema. Como faremos isso? Encontre o Mega Man e entregue-lhe este laser especial. Ele inverterá o raio encolhedor e voltará as cidades ao tamanho natural. Mas não vai ser fácil achar o Mega Man. Eu sei. O sinal de rastreamento do Mega Man está fraco. Mas talvez você consiga captá-lo com este receptor portátil. Já estou a caminho. Não vejo a hora de chegar na ilha do doutor Willi e ver as maravilhas que ele tem. Uma ilha? Está tudo bem, queridinha. Não há ninguém lá. Ainda bem que ninguém sabe que estamos aqui. Olhe lá, Antima. Olhe lá. A não ser aqueles morcegos. Corra! Os morcegos encontraram o Mega Man. Segure-se. Meu canhão de plasma não consegue alcançá-los. Mas aquela bandeira de incêndio vai conseguir. Subindo! Isso acaba com a alegria deles. Lá está ele. Gutsman! Espero que vocês tenham trazido seus pés de pato. Eu vou encolhê-lo até virar poeira. Oh-oh! Vamos pegar uma arma de encolher para igualar um pouco as coisas por aqui. É isso aí, Mega Man. É isso aí. Venham. Precisamos achar o metidinho. Lá está ele. Ele é meu. Peguei! Isso vai dar um jeito do cheiro é pazu! Olha ali, rocha! Stay tuned! We'll be right back after these messages. I'm Mega Man! Rápido, Osh! Ou vamos virar comida de peixe! Eu vou fazer isca desse cara! É? Parece que ele não encara alguém do tamanho dele! Vamos ao que interessa, Osh! Vamos ver se conseguimos descobrir onde está a ilha do Will! E agora que estamos reunidos aqui podemos começar o leilão! Eu tenho aqui uma amostra de mercadoria muito especial para vocês! O que me oferecem pela... Cidade de Washington! Um assombroso! Que maravilha! Que maravilha! Lá está o Hidrofone! E aquela deve ser a ilha do Doutor Will! Estou muito contente por terem comprado uma cidade cada um! Agora os levaremos de volta para o lugar onde Nova York e Chicago estão bem guardadas! Por mil circuitos! O Will acaba de vender a cidade de Washington para um daqueles bandidos! Aproveitem suas aquisições! Terei mais mercadorias para vocês brevemente! Com o dinheiro da venda das cidades de miniatura... Construirei novas cidades povoadas de robôs sob meu controle! Cara, o helicóptero! Tem outras cidades para encolher! Ele deve ter perdido os neurônios e acha que vai encolher e vender uma cidade depois da outra! É hora de parar aquele maníaco! Cuidado! Não deixe isso cair! Lá estão eles! Vamos dar as boas-vindas ao lar! Não deixe isso! Espere! 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 Rush, você vai ter que me alcançar! Eu tenho que deter este carro! Vamos! Quem é este homem? Você precisa ensinar novos truques para sua cachorrinha, madame! Motorista! Pegue-o! Calma aí, grandão! Descanse seus olhos! Agora eu que vou dirigir! Você vai descer! Você vai descer aqui! Na próxima vez, use o cinto! O que está acontecendo? Fica fria, madame! Eu só quero a cidade de Washington! Nem pensar! Paguei uma nota por ela! O sinal de rastreamento! O sinal de rastreamento! Está vindo lá de baixo! Pegue aquele ratinho! Cá fora, peluda! Eu vou ensiná-la a não assustar minha fruta! Uau! Hoje tem cabelo! Amanhã não tem mais! Você está bem, maninho? Claro! Exceto por um pequeno detalhe! Tá legal! Dois pequenos detalhes! O Dr. Light achou um jeito de reverter o raio encolhedor com um misto! Vamos usá-lo! Funcionou! Agora você vai voltar ao normal! Não, espere! Não sabemos quanta energia ainda resta na pistola! E teremos que fazer com que as cidades voltem ao normal! Então, se sobrar alguma coisa, nós a usaremos em mim e no Rush! Certo, garoto? É verdade! Vamos embora! Vamos! Depois que o Dr. Whaley encolher Pittsburgh e Cleveland, iremos para Los Angeles! Ei! O que está acontecendo? Fique do lado deles, Will! Tive uma ideia que é uma jóia! É um mega miserável! Eu vou amassá-lo! Eu acho que eu vou dar uma limpadinha por aqui. Eu vou pegá-los. Deixe comigo. Vai precisar praticar muito mais, Cutman. Coma estes parafusos. Cuidado. Bom, não é o poder do Plasma, mas se funcionar, funcionou. Eu vou amassá-lo de uma vez por todas. Onde foi que eles aprenderam a guiar, afinal? Já foi. Agora faltam dois. Passa entre os dois carros, Will. É, dois coelhos com uma cajadada. Isso eu não fazia parte do acordo. Ei, espere por mim. Eles estão fugindo. A gente pega eles depois. As cidades são mais importantes. E ainda preciso recuperar mais uma pedra preciosa. Vamos ficar bem sobre a costa. Todas as cidades são migas. É só pegar. Lá vêm eles. Só temos uma chance, garoto. Se nós errarmos, estaremos perdidos. É isso aí. Vamos dentro. Força, garoto. Empurre. Vamos. Eu estou indo. O raio de encolher está apontando para um novo alvo. Sim. Para nós. É Mega Man. Ele vai ativar o raio redutor. Ah, eu tenho que reconhecer isso em meu irmão. Nenhum trabalho é grande demais para ele. Não deixe isso cair. Eu te pego mais tarde, Will. Peguei. É isso aí, maninha. Agora vamos fazer algumas restaurações urbanas. Agora que Nova York, Chicago e Washington voltaram ao tamanho normal. E a polícia prendeu aqueles três vigaristas. Podemos dormir em paz agora. E agora que eu alterei a estrutura molecular das pedras preciosas, o Dr. Willis jamais poderá usá-las novamente. Temos sorte de ter ainda um pouco de energia nesta pistola para voltá-la ao normal. Não sei, não. Até que eu estava gostando de ser a irmã maior do Mega Man. O que você estava dizendo mesmo? Bom, eu acho que não se pode ganhar todas. Fique para mais Mega Man depois desses mensagens. notificando carațicos web. Nhu minutasha é o 나는 dos nos anos desments. Vamos avec jeden Catara pra quem está pela nossaja, não temos mais brilhante mercê. Não tem as lice de RS droga de Rio para hoje, Quase suas próprias peidadas com apenas a mãe, não tem pensão de direitação. Não tenho parece quando são muitas demores. O que você conhece umaình Idote Legenda por Sônia Ruberti